Você já ouviu a famosa frase, a esperança é a última que morre? Pois é, para o crente essa frase não existe, não. Pois a nossa esperança, é claro, é Jesus e a grande promessa da sua segunda vida. Jó, certa vez, ele disse assim, Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois é vestido este meu corpo da minha pele e minha carne verei a Deus. A vinda de Cristo, como era anunciada pela mensagem do primeiro anjo, era representada pela vinda do noivo. Nessa parábola, como na de Mateus 24, duas classes são representadas, as néscias e as prudentes. Existem muitos no mundo hoje que fecham, infelizmente, os olhos para as evidências dadas por Cristo para advertir as pessoas sobre sua vinda. Paulo ensinou que é pecado, olha isso, é pecado ser indiferente aos sinais que precederão a segunda vinda de Cristo. Ele chamou os culpados dessa negligência de filhos da noite e das trevas. Mas ele animou os vigilantes e atentos com estas palavras. Uma das verdades mais solenes e mais gloriosas expostas pela Bíblia é a da segunda vinda. De Cristo, para contemplar a grande obra da redenção. Quando Jesus voltar, existirão dois grupos de pessoas. Os que aceitaram a Jesus e os que o rejeitaram e também rejeitaram a sua graça. Qual desses grupos você fará parte? Meu apelo para você hoje é que você aceite Cristo Jesus em sua vida. Se arrependa de seus pecados e os confesse ao Senhor. Volte para Jesus, pois só ir darão a eternidade aqueles que aceitarem a Cristo e forem fiéis à sua palavra. Jesus deve ser a esperança, a sua esperança segura. Nunca esqueça que Jesus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve isto. Pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. O nosso motivo de oração de hoje é para que eu tenha uma experiência pessoal com Jesus. E seja perseverante e fiel até a sua volta. E receba a tão prometida coroa da vida. Eu posso orar por você? Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu quero entregar a vida de cada um dos seus filhos que estão assistindo esse vídeo nesse momento. E pedir, por favor, que cada um deles tenha um encontro real e pessoal, verdadeiro, contigo. Pai querido, nós queremos também fazer parte daquele grupo que quando o Senhor voltar vai dizer, Eis o Deus a quem nós aguardávamos. Que cada um aqui, aquele que precisa, se arrependa dos seus pecados e dos seus maus cometidos. E confesse cada um deles para o Senhor. Cuida dos seus filhos, os abençoe e é em nome de Jesus que eu oro. Amém.